Eu vou direto ao ponto, eu tenho a solução perfeita pra você que quer melhorar seu pitch de startup, melhorar seu pitch de vendas, vender melhor, até mesmo escrever um livro. Eu não curto muito ficar escrevendo no meu computador, eu prefiro gravar, eu prefiro falar. Então, essa ferramenta, chamada AudioPen.ai, que é de inteligência artificial, eu consigo clicar num botão do microfone, gravar o que eu quiser, e a inteligência artificial reorganiza tudo que eu gravei em um texto praticamente perfeito. É simplesmente sensacional. Você já imaginou você conseguir treinar seus funcionários pra venderem melhor dessa forma? Funcionário tá, às vezes, semanas sem vender nada. Tenta no AudioPen.ai e fala assim, olha, finge que essa ferramenta é um cliente, clica no microfone e começa a vender pra ele. A ferramenta vai trazer pra ele aí um texto muito melhor do que ele fala pra ele treinar, pra ele tentar vender pros clientes assim. Quer escrever um livro? É só falar o que tá na sua imaginação no microfone, e ele vai reorganizar suas informações em um, dois, três, quatro, quatro pragos pra você escrever o livro. O melhor é que a ferramenta é gratuita até certo ponto, tá? Mas o certo ponto, na verdade, é o tempo de gravação. Até três minutos de gravação, a ferramenta é totalmente gratuita. Você pode gravar quantas vezes você quiser. Eu simplesmente amo essa ferramenta. Foi feita pelo Luiz em Portugal. Simples e direto ao ponto. E além de tudo, resolve diversos problemas. Você vai escrever AudioPen aí no Google. Normalmente é o primeiro resultado que aparece. Clica nele. Clica na engrenagem lá em cima, à direita. E aí você escolhe Output Language Português do Brasil. Pronto. A partir daí, não precisa nem se cadastrar. É só clicar no microfone e começar a falar o que você quiser. Fala qualquer coisa pra você testar. E aí você vai ver que a inteligência artificial vai reorganizar tudo o que você falou. É simplesmente sensacional e é simples assim. Agora deixa eu dar outra dica importantíssima. Você que tá aprendendo uma outra língua ou quer treinar uma outra língua, o AudioPen também é pra você. Se você quiser, por exemplo, treinar inglês. É só ir lá nas configurações de novo, clicar em Output Language e Inglês. E aí você clica no microfone, começa a falar em português. E ele reorganiza o seu áudio todo e traz um texto pra você em inglês. Todo em inglês. Ou seja, você melhorou a sua fala em inglês. Você entendeu as melhores palavras pra falar em inglês ali daquele texto. E você também se preparou. Às vezes você quer fazer uma apresentação em inglês, um discurso em inglês, não sabe muito bem por onde começar e tal. É só você falar o que você quer em português, que ele te traz o discurso pronto em inglês. Prontinho pra você. E você pode, obviamente, editar. É só clicar duas vezes no texto ali, você edita, escreve o que você quiser. É sensacional, né? E aí, você gostou da ferramenta? Comenta aqui então, que eu quero saber todas as suas perguntas e comentários aqui pra eu responder. Vou responder todos. E outra coisa importante. Eu sou dono da maior comunidade de ferramentas do Brasil e do mundo. E eu quero que você entre nessa comunidade. Dá uma olhada no link embaixo aqui do meu vídeo do YouTube, pra você fazer parte dessa comunidade. Conversar, trocar ideias, conhecer ferramentas incríveis como essa, gratuitas ou pagas. Que com certeza vão mudar a sua vida e a forma que você trabalha. Confia em mim. Eu vou estar lá com você e eu tenho certeza que sua vida vai mudar. Tá bom? Se você gostou da ferramenta, não se esquece de curtir. Compartilhar o vídeo que vai ajudar a disseminar o canal. Porque eu também quero ganhar a plaquinha do YouTube. E se inscreva no canal, que vai ser um grande prazer, uma grande honra fazer mais vídeos de tecnologia pra você. Forte abraço e até a próxima.